Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso perdoar amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus. Ele vive, temor não há. A hora em que a morte enfrentarei. Aleluia! Sem medo então, terei vitória. Virei agora ao meu Jesus. Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus. Que vivo estás. Está nas mãos de meu Jesus. Que vivo estás. Que vivo estás. Que vivo estás. Que vivo estás.